Governo acotou no confinamento obrigatório, mas bem Ministério, Educação, Sedeu Criativa, Atividade Escolar. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares. O ensa-parlamento nacional em Hanoi, perma e acompanha a reportagem jornalista Dominga Soares.